Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja por gameforfun.com.br Acesse o nosso site Eu sou um cara que geralmente se maravilha com as complexidades, mas Admito que isso já é demais pra mim Não esquenta, acho que eu já sei Música para os ouvidos, cada ferramenta com sua função Palidos não são flechas, como diz o ditado Parece que estou no caminho certo Sua cabeça funciona bem, garota Ela vê nuance e finesse Ela não é que nem a do... Do velho guildo Acho que não é isso Pronto, agora foi Agora é melhor Ver se isso deu um jeito Resultado Conseguiu então Claro que sim Você sempre dá um jeito de descomplicar o que é complicado, né? Obrigada por escoar as águas Não só por mim Por meus ancestrais e pelas canções deles Pegue Aceita isso É como eu posso te agradecer Então aLEC Segundo Se inscreve Erranda